Comissão de Parlamento Nacional, que trata o assunto de educação e juventude na audência do Reitor da Universidade Nacional Timor-Laroçai, o NITL, a mudança com a estrutura e o Parlamento Nacional. Presidente de Comissão de Parlamento Nacional, António Verdiel Hateten, antes de governar o apoio ao orçamento da Universidade Nacional Timor-Laroçai, a Universidade Nacional Timor-Laroçai, o NITL, a mudança com a estrutura e a mudança com a estrutura e o Parlamento Nacional Timor-Laroçai, o NITL, a mudança com a estrutura e o Parlamento Nacional Timor-Laroçai, Governo, NITL, o NITL, a mudança com a estrutura e o NITL. A Universidade Nacional Timor-Leste tem o funcionamento da Universidade Nacional Timor-Leste. Esse governo é de 2 milhões, mas é claro que a gente tem que usar o orçamento da Universidade Nacional Timor-Leste. A gente tem que usar o apoio político, mas se fosse o reitor da Universidade Nacional Timor-Leste e o reitor do Magnífico de Câncer, a gente tem a cooperação com o Ministério do Ensino Superior. A Universidade Nacional Timor-Leste não é uma universidade, mas não é uma universidade, mas não é uma universidade, mas não é uma universidade. Na sua fazenda, o governo se apresenta ao orçamento geral do Estado Tinangri-Hongrua Rua Nulo e a fula em setembro. No orçamento geral do Estado Tinangri-Hongrua Rua Nulo em seguida e a fula em outubro. Equipa Cobertura, GMN.